Me defende, eu vim lá, eu não sei o que eu vou Eu vou lembrar o século alto, eu vou lembrar o século alto Eu vou lembrar o século alto, eu vou lembrar o século alto Eu vou lembrar o século alto, eu vou lembrar o século alto Eu vou lembrar o século alto, eu vou lembrar o século alto Eu vou lembrar o século alto, eu vou lembrar o século alto Eu vou lembrar o século alto, eu vou lembrar o século alto Eu vou lembrar o século alto, eu vou lembrar o século alto Vai cantar Cantar Vai cantar 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 Cantar